Um tema que a gente não pode deixar de falar é a sua saída da Gazeta. Você tinha 30 anos de TV Gazeta, né? 31 e 4 meses. É, e eu acabo sendo envolvido, entre aspas, nessa história, porque, obviamente, você era a pessoa que me substituía todas as vezes que eu não pude fazer. Foram poucas, graças a Deus, mas todas as vezes você era o... Não vou dizer reserva, porque o seu alto nível não dá para dizer que você era reserva. Mas tinha até uma coisa muito curiosa, que a Gazeta faz isso, né? Ela deixava o sapato, para você não ir com a várzea, né? Podia chegar lá de tênis. Então tinha um sapatinho bacaninha para você usar, você podia, como você quisesse, usar o sapato. E tinha também o seu sapato lá, você era, digamos, o substituto natural. E, no entanto, você não é chamado para fazer isso. E aí você pediu para sair? Pedir. Pedir para sair porque eu me senti traído, Flávio. Essa é a palavra mais adequada. Você conviveu comigo, você sabia dos bastidores, sabia da promessa de haver sido feita. E não era uma promessa... Não, foi na minha frente. E aí você falou, poxa, aí eu fiquei constrangido. Você lembra, a gente teve uma conversa sobre isso? Falei, Celso, isso aí é normal. As coisas têm começo, meio e fim. Porque criou-se uma situação muito delicada, inclusive, quando falam para você que eu seria o seu substituto natural. Você ficou constrangido, eu falei, não, é normal. Até porque você sabe da minha lealdade, sabe da minha conduta, sabe como tudo ocorreu nesse processo. Do respeito, do respeito mesmo, da lealdade, de saber, seja quando for. E poderia não ser também. Poderia não ser. Mas seja no tempo natural e ponto. Sem precipitar qualquer coisa. Até porque a gente tem que respeitar o cargo de cada um. E você não pode cobiçar aquilo que é do outro. Eu penso assim. Mas, uma vez, se existe uma promessa de que se algo não acontecer a você... Então, aí não existe nenhum pecado, no momento em que está vago, você querer ficar no lugar. Enfim, Flávio, eu sei que, na verdade, não foi uma questão profissional. São 31 anos e 4 meses, eu entreguei tudo o que eu podia entregar. Eu apresentei mesa redonda, cheguei a fazer Hora do Voto. Fez programa na pandemia, né? Na pandemia, cheguei a sair de um programa de jornalismo, troquei de roupa e fui fazer o Mesa Redonda, porque foi a época que eu acho que você teve Covid. Então, saí de um programa jornalístico, vestido de parede, gravata, entrevistando políticos, fui lá, tirei e fui apresentar o Mesa Redonda e entreguei do jeito que eu deveria entregar. Com profissionalismo, com correção. Então, a minha capacidade jamais esteve em xeque. Jamais esteve em xeque. Então, eu fiz jornalismo, eu fiz Plantão da Saúde, eu fiz Mesa Redonda, onde eu fiz Gazeta Esportiva, eu fiz Mesa Redonda, Nova Geração, pediram para narrar eventos, eu narrei campeonato paulista, vôlei, basquete. Champions League. Champions League, comentei pelo Esporte Interativo. Era um convênio com a Gazeta. Era um convênio com a Gazeta. Precisava apresentar no jornal Gazeta, eu estava apresentando, estava entrevistando personalidades da economia, da política, do mundo jurídico. Ou seja, e a gente não está falando de um teste de um ano, a gente está falando de 31 anos e 4 meses passando. Quando chega a oportunidade, de repente, alguém vem e fala assim, não, não vai ser você? Não sou bobo, não sou idiota. Então, para mim, ali ficou muito claro que o ciclo se encerrava ali. Sou muito grato à Gazeta por tudo que eu construí. Se hoje eu estou aqui falando com você, se hoje eu tenho um reconhecimento fora. Brinco até que a Gazeta virou meu sobrenome, né? Celso Cardoso da Gazeta. É verdade. Pode ser um da Silva, não, é da Gazeta. Até hoje tem gente que fala assim, pô, te assisto. Não, não assisti mais. Mas é aquela referência de que tem, de me ter todos os dias, todas as horas. Então, sou muito grato por tudo que eu construí na minha carreira foi lá. Da aula surgiu a partir de lá, o respeito, a credibilidade que eu tenho. Foi a partir de lá. Claro que eu também fiz por merecer, eu entreguei. Foram 25 anos na mesma bancada, Flávio, do Gazeta Esportivo. Um programa que tinha uma audiência muito alta nos anos 1990, nos anos 2000. Depois a audiência da TV aberta, de maneira geral, caiu. Mas o Gazeta Esportivo sempre foi um nome muito forte. Tem gente até hoje, às vezes, o cara está barbado, 40 anos. Pô, eu te assisti antes de ir para a escola. É verdade. Então, eu entreguei. Então, eu saio com a consciência tranquila. Você tem que perceber quando é bom para você virar a página. Às vezes, muitas vezes, você precisa terminar um casamento para que você possa conviver com a pessoa de maneira saudável, preservar uma amizade. Então, era o momento mesmo de eu sair, porque não havia clima para eu continuar na Gazeta. Você faria de novo do mesmo jeito? Faria de novo do mesmo jeito. Você não se arrependeu? Não, não me arrependi em nenhum momento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Flávio, você não pode forçar uma situação. Ou te querem ou não te querem. E, claramente, não me queriam por alguma razão. E aí, arrumaram uma desculpa para forçar a minha saída. E eu saí. E está tudo certo. A vida que segue. A Gazeta segue o rumo dela. E eu sigo a minha vida. Ponto. Sabe a viúva do Víduo Pereira? A viúva, não. A viúva, a sogra. A sogra. A sogra do Víduo Pereira é isso. Então, era a hora de sair mesmo. Não havia clima para continuar. Que eles sejam felizes e eu estou traçando o meu caminho da felicidade. E está bem, você acha que está legal esse novo momento? Porque você me contou, isso é uma intimidade, você disse assim, caramba, durante 30 anos eu saí, fazia o trajeto e ia direto para o prédio da Gazeta. E, de repente, aquilo mudou, de uma hora para a outra, de uma maneira absolutamente que não era cogitada. Hoje você já caiu a ficha, realmente, hoje você já tem novos projetos, vida nova. Flávio, sim. Terapia eu recomendo para todo mundo. Claro. Eu faço óbvio. E terapia é algo muito importante na vida da gente. Eu percebi que o que sentia falta era da minha rotina. Eu tinha uma rotina. Claro. Eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair, eu tinha uma sequência de reuniões, eu tinha um dia tinha isso, outro dia eu tinha aquilo. Então, eu tinha uma rotina. A partir do momento que... E a rotina também inclui você caminhar, entrar num prédio, subir o elevador, falar com as pessoas, sentar na sua cadeira. Tanto que, às vezes, quando muda de lugar, você causa estranheza no primeiro momento. Então, eu senti a falta da minha rotina. Isso foi uma coisa meio complicada de eu administrar, porque da noite para o dia eu não tinha mais rotina. Então, eu comecei a me encher de coisa para fazer, eu não parava em casa e eu estava de maneira meio aleatória. Arrumando mil e um compromissos para poder sair. Hoje, eu tenho essa coisa um pouco mais tranquila, porque, com tudo isso que eu construí na minha carreira, eu tenho um leque de oportunidades. Pude voltar a fazer meus shows. Eu tenho, queira ou não, eu tenho a minha atividade na Rádio 105, outros jogos eu comento, que eu vou para o estádio. Pintou a Paramount Plus para eu poder comentar jogos também da Libertadores e ter o reconhecimento do meu profissionalismo, que foi muito importante. E tem outra coisa que, para mim... O nosso entrelinhas, que não terminou, ele deu um tempo, mas volta. Sim, isso, tem um entrelinhas. O meu canal no YouTube, que eu pude desenvolver algo que eu queria há muito tempo, que era o Além das Quatro Linhas, que é abordar o lado humano, do atleta. As pessoas não sabem, a pessoa julga o cara jogando, mas ele não sabe o que há na vida dele, porque ele já passou de berrengue à véspera de uma decisão. Então, eu pude entrevistar o Leandro Castan, que falou do tumor que ele teve no cérebro, quando ele descobriu, do Jackson Follman, como se reinventou depois do acidente. Quer dizer, então, são possibilidades de abordar temas mais profundos do lado humano dos atletas e que, no YouTube, isso era uma proposta. Eu levei para a direção da Gazeta para fazer um programa assim e ficou de lado por quê? Porque eles tinham planos para mim. E quais eram os planos? Apresentar o Mesa Redonda quando o Flávio Prado não estivesse lá. Então, que ficou de lado. Então, que agora eu estou podendo dar vazão. E tem também o meu lado professor, Flávio, que é o lado da transformação a partir da comunicação, que eu estou podendo desempenhar isso de maneira muito forte. Então, as minhas mentorias de voz, os meus cursos, cursos de falar bem, cursos, palestras, workshops, in company, para empresas. Então, estou podendo levar esse meu curso país afora, poder fazer os meus workshops, fazer as minhas mentorias. Então, antes, por exemplo, tinha uma limitação de tempo muito grande. A TV me tomava, sei lá, da uma da tarde até oito horas da noite. E hoje eu tenho esse tempo para me dedicar a quem precisa melhorar a comunicação. E é algo, para mim, tão importante, porque eu pesquisei muito, Flávio, sobre os cursos que a gente tem por aí de oratória, de comunicação. E se tem algo que eu tenho certeza que eu tenho diferencial, é a capacidade de transformação do outro. E essa capacidade de transformação, ela traz um empoderamento tão grande para quem submete a essa mentoria, a esse curso, que me deixa com uma satisfação fora do comum. Eu saio sorrindo a cada sessão, só de poder contribuir para que a pessoa possa falar melhor e os efeitos colaterais dessa melhora, que é a confiança exacerbada, que é a pessoa se sentir empoderada, se sentir capaz de se colocar no meio e expressar aquilo que sente. Então, eu estou tendo a possibilidade de, de repente, construir a minha autoridade nessa área que eu sempre gostei. E a minha ideia mesmo é ter a escola de comunicação Celso Cardoso. Que bom! Tomara que role logo. Vai rolar. Sim, sim. É uma questão de oportunidade mesmo. Exato. Muito legal. Então, eu estou focado nisso e eu já não tenho mais o mesmo desejo de estar em uma emissora. E aí entra aquilo que sim. Também já não quero mais gestão. Não quero mais ter que lidar com pessoas. Não que seja desagradável. A não ser que eu tenha total autonomia. Passou o tempo, né? Mas eu quero mesmo é focar nessa transformação que eu posso gerar nas pessoas a partir da comunicação, a partir da fala. Então, toda a minha energia tem sido voltada para isso. Não significa que eu não possa voltar. Mas, se eu voltar, tem que ser uma coisa muito pontual. Como a gente faz no Entre Linhas, um programa uma vez por semana, como eu faço na rádio, tem lá duas rodadas na semana, eu vou lá e comento. Ou na Paramount Plus, tem lá um jogo da Libertadores, eu comento. Assim, tudo bem. Aquele dia a dia da televisão, de, sabe, de estar numa bancada, de estar convivendo com pessoas e aquela coisa da audiência. Não, não quero mais isso para a minha vida.